Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante, promessa é dívida, pois bem, prometi que assim que chegássemos a 48 mil inscritos aqui no canal eu iria sortear esse belíssimo copo do nosso parceiro, o SOS Revisão está aqui, então vamos sortear esse copo e também esse escudo do Galo Volpi Artesanal, esse escudo de 60 centímetros de alumínio do Atlético, chegamos aos 48 mil inscritos, então eu vou sortear, serão dois sorteios, o primeiro colocado vai levar o copo e o segundo vai levar o escudo, como você faz para participar? Pois bem, esse é o vídeo do sorteio, são cinco etapas, anote aí devagarzinho para você não perder a oportunidade de ganhar esses dois brindes, vamos lá, primeiro, você tem que ser inscrito no canal do YouTube Breno Galante, fácil, fácil, segundo, você tem que deixar o like nesse vídeo, terceiro, você tem que seguir o Instagram Galo Volpi Artesanal, vai lá no Instagram e segue o perfil Galo Volpi Artesanal, beleza? Quarto, seguir o perfil no Instagram Breno Galante BH, corre lá no Instagram e siga o perfil Breno Galante BH. E o quinto, você tem que deixar um comentário aqui nesse vídeo. Como vai ser o sorteio? Tem um programa do YouTube que vai buscar aleatoriamente um comentário aqui no vídeo e esse comentário vai ser o vencedor. Portanto, quanto mais comentários você colocar no vídeo, mais chances você tem de ganhar. Se você coloca um comentário, você tem uma chance de ganhar. Se você colocar 10, 20, 30, vai aumentando a sua chance de ganhar. Quanto mais comentários você deixar no vídeo, mais chances você tem de ganhar. Pode comentar qualquer coisa que você quiser, ok? Então, guardou aí os cinco passos? Se você não guardou, só você voltar o vídeo e assistir bem devagar, mas você tem que preencher esses cinco passos para poder participar do sorteio que vai ser no dia, na segunda-feira, dia 4 de julho, na live das 7 horas da noite, aqui no canal do YouTube Breno Galante. Portanto, durante a live, o dia 4 de junho, de julho, na segunda-feira, eu vou sortear. Serão dois sorteios. O primeiro vai levar o copo e o segundo vai levar o escudo do Atlético, da Turma do Galo, voo artesanal. Portanto, pessoal, anotou aí? Se não anotou, volta devagarzinho e olha cada etapa aí para você não pular em uma etapa para você participar desse sorteio e aí na segunda-feira, 7 horas da noite, você vai saber se você venceu ou não. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e boa sorte. Valeu! Tchau!